Olá pessoal então bem-vindos a mais um vídeo de pesca antes de mais peço-vos deixem um voto like se inscrevam se ajuda imenso canal objetivos para o dia vamos ver como é que corre já fiz esta zona aqui de margem várias vezes já tirei aqui de tudo um pouco desde as cigãs cobalos trutas é verdade trutas estou em cima de uma corda vou sair daqui minúsculo mas é um peixinho e é de manhã que se começa o dia vejam eita ai ó estou a postar na cor chastrosa de manhã que é o comum amarelo e branco toda a gente sabe que isto é cor de eleição seja para rebalos maiores ou mais pequenos no início de um dia não é já tirei uns as cigãs cheitosos aqui já tirei aqui uns as cigãs cheitosos foi foi aí veio um mais um peixinho é os robalitos eita aí está! mesmo aqui à beira E aqui está o outro 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 E aí 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 Vou correr a parecer o maior mas, pelo menos estamos a divertir-nos não é? Apanhar os peixitos. E mais outro. E acho que vou dar por concluir o vídeo, já direi-me antes destes serequinhos. Espero que tenham gostado e até o próximo. Um, 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 um.